E aí, rapaziada, beleza? Aqui quem fala o PH. Eu estou trazendo mais uma gameplayzinha para o canal, mano. E eu estou de volta depois de um mês sem fazer, sem trazer vídeo para o canal, mano. Eu acho que vocês se tiram muito saudade. Eu sei, cara. Não fica assim, não. Mas eu vou voltar. Acabei de tomar um single do cara aqui. Estou aqui, cara, na conta Gold Dragon. Olhei aqui o nome que eu já tinha esquecido já, mano. Estava dando umas... Eu estava... Espera aí, espera aí. Estou um viado aqui. Isso, nice. Nice. Pina muito. Como sempre, ainda estou pinando demais. É porque... É porque sim, mano. Foda-se. Olha, fizemos dois kills aqui. Porra, rapaziada, estou com muita saudade. Ah, meu Deus. Oh, viado. Morri. Eu estava com muita saudade de trazer vídeo, cara. Vocês não têm noção, viados. Cara, vocês não têm noção. Meu Deus do céu. Enquanto esse tempo aí sem jogar, o P Marechal. Amém, né? E o Marechanderson. Estou com um clã novo aí. Da... Do Ramon. Meu amigo... Meu mano aí, ó. Dono do clã. Aí a gente fizemos um... É, a gente fizemos. Nice. Fizemos um clã novo aí, ó. Se quem quiser da Apple. Só da Apple colar TS. Aí a gente vai muito beta. A gente criou o clã ontem. Já fomos uns beta. Está positivo o clã. E é isso aí, rapaziada. É... Vamos jogar, né? Vamos tentar matar aqui. Eu estava com muita saudade, cara, de fazer vídeo. Vocês não têm noção, mano. Mesmo com o PCzinho fraco, que eu não consertei meu notebook. Está com problema maior do que eu... Do que eu pensava. É, vai ser complicado. Ai, vamos lá, né, rapaziada? Vamos ficar gravando com o FPS 35 agora. Está no talo, filho. Rodando o CF... No último gráfico possível. Brinks. Ai, meu Deus. Nossa. Nossa. Só me... Ah! Só me irá na base. Ah! Nice, moleque. Eu também estou com a... Complemento aí a Daga em Dourada. Bonita demais, mano. Só falta ela. Ela é de Dias. Que eu peguei na Roda da Fortuna. Eu quero ela perma. Os caras estão me engolindo aqui, tipo. De malzer. Toma. Ah, moleque. Pelo menos levei um. Pelo menos levei um, tio. Tá louco, ele era pano. Tomou. Nas coxinhas. Tomou. Tem um aqui. Ai, ei, ei. Tomou. Nossa. Ah, pra você que não ia matar. Moleque, eu estou jogando um monte. Toma. Toma, molecão. Ó, ó, ó. Ó a bala. Toma, molecão. Olha só. FPS 35 é GG, filho. Olha só. Hum. Eu vou atrás dele de faca. Eu vou ter que matar se tu falei. Toma. Toma. Tomou na... Tomou na faquinha, tio. Como se diz mesmo? O cara esquece o nome. Na... Ah, foda-se. Me matei no bagulhinho de peixe. Ih, vem. Chamou pro fight. Toma. Chamou. Ah, chamou pro fight. Aí não, filho. Aí não, filho. Precisa me xingar não, amigo. Opa. 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 Olha só. Olha só a concentração. Ó, ó. Ó, ó. Ó, moleque. Entendeu? Viu, viu? Joguei muito, cara. Tu viu? Vocês viram, né? Hum, tomou. Na beija, filho. O que é que é anaconda gold dragon? Hum, é o cara ali. Olha só. Vou pegar esse cara na faca. Olha só. Ih. Caralho, cara correu, viu? Vai me dar uma... Filha da mãe. Hum. Olha só. Ai, ai, ai. Ó, ó. Diviou de todos os tiros. Mandou uma tricks. Porra. Joga muito, caralho. Toma. Toma, na beija. Olha só. Meu Deus, corre. Tá certo. Mano, daria até pra pegar o Ace se tivesse mais... Olha só. Olha só. Nice. Morri pra double barrel. Puta que merda. Ô, ô, ô. Foda-se, meu Deus. Vamos correr. Ó, rapaziada. Já tá chegando ao final do vídeo aí. Então não esqueça do seu like. Favorite o vídeo. Se inscreva que a gente tá chegando a 200 inscritos. Porra. A gente tá chegando a 200 inscritos. Falta 5 inscritos. Pra não chegar a 200 inscritos. Que é GG Easy Pease, mano. Olha só. Pina, pina. Boa. Single, single. Deu um single no cara. Olha só o que eu vou fazer, ó. Mano. Morri. Mano, até que a gente jogou Nice Game, amigues. Ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E é isso aí, rapaziada. Deixe seu like. Favorite o vídeo. Compartilhe para o seu amiguinho. Falou e fui. É nóis. Tchau. Tchau.